Olá, amores! Tudo bem com vocês? Olha só, eu gravei um vídeo esses dias falando sobre a ressonância harmônica, um pouquinho sobre a minha experiência com a ressonância, mas especialmente te dizendo e te falando sobre técnicas que você pode usar pra você evitar colocar o pé no freio, como o professor Helio Couto fala, né? O tempo todo nos vídeos, nas palestras dele, porque senão você vai criar resistência e vai acabar que não vai conseguir realizar tudo aquilo que você pediu na sua ressonância. Mas foi interessante que eu subi o vídeo, eu falei de três técnicas bem legais, mas algumas pessoas conversaram comigo e me perguntaram se tinha algo mais simples do que aquilo, né? E tem. Então, o que acontece? Quando a gente pede a ressonância, a tendência é que, conforme a gente vai recebendo, né? Todas aquelas informações que a gente solicitou, a tendência é que, antes de começar a materializar tudo aquilo, a gente vai ter que fazer uma limpeza interna, uma faxina interna, pra tirar todos aqueles bloqueios que a gente tem. Então, todas as presas limitadoras, tudo aquilo que a gente acreditou que tinha que ser daquele jeito e não pode mudar de jeito nenhum. E enquanto a gente fica nesse processo de resistência, é muito complicado as coisas começarem a acontecer e a gente fluir de fato com o todo, né? É muito desafiador a gente soltar e entregar os acontecimentos, é muito desafiador a gente conseguir sair do controle. Então, enquanto a gente permanece nesse controle, achando que as coisas tem que ser do jeito que a gente acha que tem que ser, que a gente não consegue soltar, as coisas vão demorando, demorando, demorando pra acontecer. Então, a minha dica pra você é que você fique muito presente pra todos os pensamentos que vierem na tua mente, né? Todos aqueles pensamentos, tipo assim, nossa, será que eu tenho capacidade pra fazer isso? Nossa, mas se eu fizer isso, o que as pessoas vão falar? Mas se eu fizer isso, a minha mãe vai ficar maluca, sabe? Vai me chamar de louca. Eu não tenho capacidade pra fazer isso, né? Que eu já falei. Então, enfim, vai vendo. Aquele monte de coisa na sua cabeça dá aquele medo, né? De você fazer algo diferente, de você tentar o novo. Aquela coisa que o professor Elick fala, que diz assim, tipo, para de olhar pro problema e olha pra solução. Olha pro que você pode fazer pra mudar aquela situação. Mas não, a gente tem aquele hábito de ficar olhando pro problema e ficar querendo encontrar soluções, mas a partir do olhar do problema e não olhando pra solução. E aí, a gente tem aquela sensação de, tipo assim, tá, mas como assim eu não vou olhar pro problema? As contas estão vencendo, eu preciso pagar e aí eu vou simplesmente ignorar que isso tá acontecendo. E aí, vem aquela sensação interna de que a gente não tá nem aí com aquilo, sabe? Que a gente tem que tá aí, que a gente tem que se preocupar. E aí, a gente não consegue se libertar dessas preocupações. Então, você precisa ficar muito atento, muito consciente de todos os pensamentos que passam pela tua cabeça neste momento. Posso até pegar agora o exemplo, então, dessa preocupação com as contas que estão vencendo e você não tem como pagar. E aí, você não quer ficar olhando praquilo porque você quer soltar e falar, né? Não, o todo vai resolver, as coisas vão acontecer, eu vou olhar pra cá, eu vou fazer o que tem que ser feito. E aí, você não consegue ver, nossa, mas você, como assim você não tá nem aí? Aí, essa mãe de conversa, como assim você não tá nem aí? Como assim você não tá preocupada? As pessoas começam a falar pra você, como que você não tá preocupada com isso? Sabe? E aí, você começa a criar aquela angústia, aquela coisa dentro de você. E quando você ouvir deste pensamento, você simplesmente vai dizer o seguinte, eu destruo e descrio tudo isso. Está cancelado, 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 acabou. Depois que você fizer isso, você simplesmente vai escolher olhar pra outro lado, olhar pra solução. E aí, você começa a se fazer perguntas, tá? A partir disso, o que mais eu tenho? Que escolhas eu tenho aqui que pode mudar esta realidade que eu estou vivenciando agora? O que eu posso fazer hoje que vai criar mais dinheiro na minha vida? Que mágica eu posso criar hoje? O quanto de verdade eu estou disposta a receber a solução deste problema? E tudo que impede que eu receba a solução deste problema, destrui, descrio. Está tudo cancelado, 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 acabou. Percebe? Quando você entra num espaço de você começar a fazer perguntas sobre aquilo, né? O que habilidades e talentos eu tenho agora que eu não estou reconhecendo e que se eu reconhecesse e colocasse isso em ação, poderia mudar completamente a minha realidade agora, sabe? E você começar a fazer perguntas. E a ideia não é você ficar procurando respostas pra isso, entende? A ideia é você ficar na pergunta. Porque, assim, se a sua mente lógica, essa mente que está falando esse monte de caca pra você, se ela tivesse o poder de, de fato, resolver alguma coisa, você não teria impedido a ressonância porque a tua vida já estaria toda resolvida. Entende? Então, quem tem o poder de resolver tudo isso é a sua mente ilógica. Entende? Você não tem que ficar buscando respostas pra nada, porque toda vez que você dá uma resposta pra alguma coisa, você limita o tudo. Toda vez que você conclui alguma coisa, você limita o todo. Toda vez que você fala que o seu dinheiro vai ter que vir só dos seus clientes, você está limitando o todo. Porque existem fontes pra você receber aquilo que você quer inesgotáveis. E toda vez que você conclui que é só daquele lugar que você pode receber, você fecha todas as outras portas. E não deixa o todo trabalhar pra você, percebe? Então, quando você faz uma pergunta, você abre, você expande. E esse é o segredo do soltar, entende? Você faz uma pergunta e deixa o universo trabalhar, o todo trabalhar, pra trazer aquilo que você quer. Tá bom? Então, essa é a minha dica pra você. Fica de olho nos seus pensamentos, observa toda a limitação que passa pela tua mente, que essa mente tagarela fica falando na tua cabeça, e você simplesmente diz, eu destruo e descrio tudo isso agora. Está cancelado, cancelado, cancelado. Eu escolho a prosperidade, eu escolho a abundância, eu escolho a facilidade na minha vida, eu escolho a alegria. E começa a fazer escolhas, entende? E depois você começa a fazer perguntas, perguntas que expandem, perguntas que abrem as possibilidades pro todo poder trabalhar. E, de fato, as coisas que você quer, que você pediu, que você quer realizar na sua vida, pra que elas realmente aconteçam. Tá bom? Então, é isso. Eu tenho certeza que essa agora ficou bem fácil, que qualquer pessoa pode fazer. Tá? E se você tiver alguma dúvida, deixa a sua mensagem aqui no vídeo, que eu vou responder com o maior carinho. Tá bom? Um super beijo. E se você gostou desse vídeo e acha que ele pode contribuir pras outras pessoas também que estão nessa mesma caminhada que nós, curte aqui o vídeo, porque cada vez que você curte, o YouTube entende que tá sendo relevante pras pessoas, então ele começa a mostrar pras mais, pra mais pessoas, tá? Então, dá o seu joinha aqui, se você gostou. Se inscreve no meu canal, que eu vou começar a postar bastante vídeos sobre este assunto, que eu percebi que as pessoas estão bem carentes, né? De perdidas sem saber o que fazer. Então, se inscreve. Todas as vezes que eu postar um vídeo, você vai ser avisado. Mas pra você ser avisado, você tem que também clicar no sininho, nesse sininho que tem aqui, tá bom? E compartilha com as pessoas que você acredita que pode ser útil este vídeo, tá bom? Beijo no seu coração e a gente se vê logo, logo, no próximo vídeo.